Bora comigo pegar capim bem fresquinho pro Paquinho. Eu costumo andar ali pelos arredores da minha casa e onde eu acho capim eu pego pro Paquinho. Aí eu consegui pegar bastante pra ele. Agora partiu higienizar, né? Eu higienizo muito bem, eu já coloquei aí água sanitária, tô colocando aí os capins, eu vou encaixando da maneira que eu consigo pra caber o máximo possível aí. Deixo de molho aí pelo tempo recomendado no produto que eu uso e depois eu enxago muito, muito bem. Eu vou lavando várias vezes até não sentir mais o cheiro da água sanitária. Lembrando que a água sanitária que você for utilizar, você tem que ler no rótulo dela pra ver se é própria pra higienização de alimentos. Depois de higienizar eu deixo aí um pouquinho pra poder secar, né? Sair um pouco da água pra não guardar tudo muito molhado. Claro que eu já aproveitei e separei um pouquinho de capim pro Paco já ir comendo, né? Ele adora, adora. Eu procuro dar todos os dias pra ele capim, além do feno que eu deixo sempre disponível, né? Já tem uma parte bem seca já, eu vou aproveitar e vou guardar tudo dentro das sacolinhas pra armazenar na geladeira. Tá tudo já guardadinho, deu duas sacolas cheias de capim e eu guardo na geladeira e vai durando aí vários dias até acabar. Eu dou mais ou menos duas vezes por dia pro Paquinho. Agora me contem aí nos comentários se vocês oferecem capim ou feno.